Banhaja Minhas Senhoras Banhaja Minhas Senhoras Em que a vida é um vai-vai E para todos os velhinhos Eu vos saúdo também Para todos os benfeitores A graça da Virgem Mãe Para aquele trabalhador Para aquele trabalhador Que levou-te dia a dia Que levou-te dia a dia Ganhando pão com suor Por vezes numa agonia Que Deus te ajude, meu velho E seja sempre teu guia Pior é quem se magoa Pior é quem se magoa Vingidos nos certos jeitos Vingidos nos certos jeitos Coitados vão de bengala Sofrendo muitos efeitos E muitos que já receberam Até já andam direitos E agora para as más línguas Agora para as más línguas Que eu me expresso e não minto Já que eu me expresso e não minto Já que eu vou vosso respeito Para dizer o que eu sinto Mas recomendo apertar Com segurança o seu cinto Preparais para... Para as más línguas Para as más línguas E hoje... E agora... E agora... Para as más línguas E agora... E agora... Sito... E agora... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto